Eu tinha 7 anos, minha mãe foi no Projeto Guri, lá na minha cidade, e me inscreveu no instrumento trombone. A partir daí foi onde eu comecei a estudar música. O meu primeiro contato com saxofone foi aos 10 anos de idade, na minha igreja, e aí eu decidi seguir música aos 14. Eu gosto de fazer os dois tipos de música, né, popular e erudita, mas eu me vejo mais no erudito. Eu gosto de música de câmara, eu gosto de tocar com orquestra, eu gosto de estar dentro do teatro. O Prelúdio é onde passam todos os grandes solistas do Brasil, então eu tenho a vontade de ser grande um dia. Nada melhor do que também passar por aqui. Espero chegar o mais longe possível, claro que nós temos 16 candidatos muito bons, então vai ser difícil. Qualquer deslize eu posso acabar em qualquer fase, estou preparado e vou vencer. Muito bem, parabéns, poxa vida, hein! Sob a regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A regência do maestro Júlio Medalha, Paulo Félix, o palco é seu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL